Child free é um termo que vem do inglês, ele literalmente significaria livre de crianças. Esse termo foi um pouquinho deturpado, porque seria no sentido de a mulher não ser obrigada a querer se tornar mãe. Só que o termo foi muito para o outro lado e acabou sendo mulheres que não concordam tanto com essa questão de que mulheres têm que ser mães, que elas já começam a odiar crianças e odiar o fato das crianças estarem inseridas nos espaços e acabam excluindo mães também, que também são mulheres e que também precisam ser acolhidas com seus filhos.